Na verdade, Sora, os tigre, pai e a mãe são domesticados, né? Pode ver onde você iria comendo. Entendi. Ah, mas mesmo assim eu não sei, eu tenho medo. Sora, e as queimadas lá no Pantanal, né, Sora? Gente, né, se no Brasil fosse liberado, eu teria, Sora. Não teria? Ai, eu tenho medo, Pedro. Eu teria, Sora, de voaça. E a mãe dos filhotes, né, Sora? A mãe dos filhotes e o pai, eles são da mesma altura que o dono. Quando eles brincam com o dono deles, né? Eles tratam o dono deles como se fosse um tigre, Sora. Nossa Senhora. Imagina. Quem é essa pessoa que tá... Ah, é o Pedro. O que tá quanto a tigre e... Aposto no mano. O Carlos Eduardo não tá vindo ainda, gente. Não. O Carlos... O Cadu, Sora? É o Cadu? Isso. O Cadu não vem mais na aula. É que... Eu não vou nem comentar, Sora. Desculpa, mas não posso comentar. Ah, tá, Eduardo. Esquece que eu me lembrei. Acabei de olhar que eu me lembrei. E a Clara, Sora? Tá bem. Tá lá na frente, pegando um sol com o pai dela e com a canina. Com a cachorra. Ô, Sora, tu teria coragem de ter um tigre dentro de casa? Eu não, ainda mais sendo uma filha pequena, tá louco? Eu tenho... Ah, Sora, agora que eu me lembrei que esse vizinho da minha tia, ele não tem só tigre, como tem dois casais de leão. Meu Deus, que coragem essa gente, hein? Ui, gente maluca. Meti na tua porta, eu não lembro. Mas eles são bem manso. A minha tia foi lá, né? É que nem aqueles... Aqueles... Aqueles leão lá do sheik árabe lá. Eles mortem o braço do dono, mas o dono não sente nada. Ah, sim. Bom, gente, vamos fazer uma parteira para a gente começar a aula? Vamos? Tá. Como, Sora? Quase me pegou, Sora. Ela estava meio aberta. Ô, Sora. Fala, menina. Pode falar. Ô, Sora, eu estou pelo notch. Sora, eu tenho mais em trauma de esfológico. Hã? Minha câmera não liga. Eu estou pelo notch. Tudo bem, não tem problema. Gente, a gente vai fazer o que agora? Primeiro a gente vai se acalmar. Para a gente poder ter uma aula. Eu já soube que na aula de matemática foi bem complicado, né? Então, assim, agora a gente vai respirar fundo, vai se acalmar. E depois eu quero saber se vocês fizeram os exercícios com as setas no final de semana, com quem que fez com vocês. Vocês vão me contar, combinado? Eu fiz com toda a minha família, Sora. Então, primeiro, Dudu, vamos ouvir o que a profe está falando, que nós vamos nos acalmar e meditar primeiro. Depois a gente começa isso aí, tá bom? Então, fechem os olhos um pouquinho. Vamos deixar sair toda essa agitação. Puxa o ar bem grande. Eu demorei um pouquinho, gente, para entrar hoje, para mandar o link. Eu sempre mando antes, porque a minha internet caiu. E aí eu entrei pelo celular, pelo 3G, porque eu rotei para poder entrar, tá bom? Então, se gravar, é por causa disso, tá bom, gente? Quem é o Yuke-Shun? Gente, como essa turma é grande, a profe não consegue ver todo mundo que está aparecendo. Então, o que a gente vai combinar, tá, gente? Que quem quiser falar, vai dizer assim, profe, sou eu, o Carlos, que quero falar. Para o profe poder localizar vocês, tá bom? Combinado? Porque se vocês levantam o dedo e não está na primeira tela, eu não consigo enxergar. Aí vocês querem falar e a profe não vê, combinado, gente? Mas, ô, senhora, eu acho que agora o Matt, ele atualizou, porque no coisa do lockdown, dá para colocar todos na tela. Quase todos. Quase o meu, no meu, no meu, aqui. É, o Milena, no meu também está como o gráfico de iPhone, o meu, no meu. O meu está quase todo mundo na tela. Eu não estou conseguindo. Eu tentei, mas não está abrindo. Nossa, vai ali no canto, os três pontos, isso aí, fica ali. Aí vai aparecer alternado lá, e outro. Sim, eu já fiz isso, já botei como mosaico. Tem que colocar no máximo, lá embaixo, no 49. Mas é que tá, gente, não está aparecendo isso para mim. 44 ali, máximo. Não mostra para mim. É isso que eu estou achando estranho. Meu Deus, Sérgio. É, não aparece. Para mim não está aparecendo essa opção, é isso que está muito estranho. Lá embaixo aparece um... Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas não está aparecendo para mim aqui. Tá, vamos lá. Namaskar, pessoal. Tudo certo com vocês? Sim? Quem quer me contar sobre a atividade das setas que fez em casa no final de semana? Não lembrou, Carlos? Não tem que fazer com ninguém esse negócio, nem me lembrei. Não lembrou, Carlos? Tudo bem. Quem quer me contar? Quem fez? Ninguém? Eu não fiz. Eu, prof. Eu fiz. Pode falar. Eu fiz sozinha. Pode contar, então. Pode contar, pessoal, quem fez. Eu fiz com a minha mãe e com a minha irmã. Foi muito legal. Gostaram? Sim. Ô, Mi, se tu quiser deixar... Milena, se tu quiser deixar, tá uma bica desligada pra ficar melhor a internet pra ficar melhor a internet pra ficar melhor a internet. Eu vi que tu tá travando bastante. Alguém mais quer falar? Além da Milena, mais alguém fez? quem que tá como Michele e... Eu fiz. A mana fez o joguinho. Eu fiz sozinho. Eu sou. Eu tô como Michele. Eu não fiz. Pode falar. Ah, tu não fez? E é o João que tá aí? Sim. Oi, Sora. Oi, Sora. O Orquista Transporte... Pode falar, Pietro. Pietro tá falando, Sofia. Espera um pouquinho. Pode, Pietro. Eu brinquei sozinha. Oi, Sora. Tudo bem, Eduardo. Deixa só o Pietro falar. Depois é a Sofia, depois é tu, tá? Fala, Pi. Eu brinquei sozinha mesmo, Sora. Oi? Eu brinquei sozinha mesmo. Ah, entendi. Foi legal? Foi. Ah, que bom. Tu, Sofia, pode falar, meu amor. Sozinha mesmo, Sora. Eu tentei fazer com o meu pai, só que ele quase caiu e não quis mais. Ah, entendi. Tudo bem, não tem problema. Pode falar agora, Serpa. Oi, Luigi. Sora, eu fiz com toda a minha família. Foi com o meu Dindo, minha tia. Toda a minha família. Daí deu certo, a minha família gostou e agora todo final de semana a gente tá fazendo. Muito bem. Eu fiz uma vez com os meus avós, mas eu não paro. Teus avós não gostaram? Não, eles gostaram, certamente. Depois eu fiz mais. Ah, agora entendi. Gente, no final da aula só vai sair quem é o nome, tá? Pra ter certeza que eu fui dando presença. Oi, Igor, tudo bem? Quem mais quer falar sobre a atividade? Que fez no final de semana, gente? Pode falar, meu bem. Enquanto vocês vão falando, eu falei, eu vou me fazer chamada, tá bom? Eu fiz com a minha irmã. E como que foi? Me conta. Ah, foi bem legal. A gente ficou lá. Ficou lá as dois. Tá, e ela achou divertido? Ela achou legal. Que legal. Parabéns. Quem mais que fez? Ninguém mais? Não, gente? É, eu acho que foi só isso. Esse trabalho vale a nota, né? Tudo que a gente faz vale a nota, gente. Sim. Mas ele vale a nota pra nossa avaliação? Tudo que a gente faz vale a nota pra avaliação. Bom, ainda bem que eu fiz. Tudo foi na parte. Oi? Eu fiz com a minha mãe. Não entendi. Eu fiz com a minha mãe no domingo, Sôria. E aí, como é que foi? Bastante, gente. Saiu um pouco da internet, desconectou e brincou bastante. Ah, que coisa boa. Isso é muito bom, gente. Um pouco da internet, brincou todos os telefones e foi lá pra sala. de fazer esses jogos, um monte de coisa, Sôria. Ai, que bom. Isso é muito bom, porque a gente desvincula um pouquinho, né? Isso é muito bom. Não tem problema, Carlos. Se cair, é só voltar, tá bom? Ai, eu fico feliz de ter esse retorno de vocês. Sôria, eu sei que não é dessa aula. A gente fez em ciências, né? Uma maquete de um brinquedo. Eu fiz de um carrinho. E eu comecei a gostar. E eu fiz vários. Agora eu tô me desconectando um pouquinho do celular. Ai, gente. Isso é muito bom, porque a gente já passa tanto tempo, né? Sim. E vicia também, né? Porque tá muito tempo no telefone. Inclusive, nas aulas, a gente tá usando a tecnologia pra isso. Então, é legal que a gente possa se desvincular um pouco, tá? Bom, vamos largar o celular pra participar da aula? Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir pra vocês pegarem uma folha, qualquer folha. E o que vocês tiverem. Caneta, canetinha, gengiceira, qualquer coisa que vocês tiverem. Vamos lá. Pera aí, deixa eu pegar ela que eu não fui avisando antes. Muito bem. Tudo bem, Diogo? Já te dei a presença. Gente, eu vou falar pra vocês quem eu anotei a presença. Aí quem eu não chamar, só quem eu não chamar. A Ana Clara, a Anne Ketri, o Carlos, o Diogo, o Eduardo Ercolani, o Eduardo Nascimento e o Eduardo Serpa. Já coloquei presença. O Diogo também. O Felipe e a Gabriela. O Igor, o João, a Larissa, a Laura, a Milena Oliveira de Silva, o Pietro, a Rafaela, a Vitória, o Arthur e o Diego. São os que eu botei presença. Eduardo Ferraz, ok. Ô, Sôra, eu já botei meu nome no chat. Sim, eu já te dei presença. Quem eu não chamo. Luara, Raíssa. Ô, Sôra, eu acho que te multaram porque eu não tô te ouvindo. Deu? Melhorou? Pergunta, gente, se ele tá me ouvindo. Se ele não tiver me ouvindo, pede pra ele... Tá, Sofia, eu já vi. Pede pra ele sair da sala e voltar, gente, por favor. Tá ouvindo a Sôra? Ih, eu acho que ele tá caindo, Sôra. É que quando tu tá no celular, tem uma hora que quando tu vai cair, assim, todo mundo trava, fica com câmera fechada e tu não ouve ninguém. Ah, entendi. Aí depois junta o pai da reunião. Entendi, tudo certo. Pegaram a folha? Sim? Tá. É folha de ofício? Sim, Sôra. Qualquer folha que vocês tiverem. Qualquer folha. Qualquer folha. Tá, Pedro? Vou dar a tua presença. Ó, o que que vocês vão fazer, tá, gente? Eu tô bem, tá, gente? Eu só tô com rinite, por isso que eu tô assim. Ó. Vocês vão pegar e vão escrever assim, ó. Movimentos. Folha em pé ou folha deitada? Como vocês quiserem. Eu só tô colocando assim pra ver pra vocês que é melhor. E sensações ou sentimentos. Estão vendo aí, conseguem ver? Sim. Então, vamos lá. Sim, Sôra. Tá, Larissa, mas eu já te dei presença. Oi. Vamos lá, galera. Tem que ser rapidinho. O que que tem que fazer, Sôra? Vai de novo? É que eu caí da aula. Ah, eu vou escrever aqui. Tu vai pegar uma folha e vai escrever o seguinte, ó. Movimentos. Sensações no chat. Vamos lá, rapidinho. No meio da folha, em cima da folha, onde vocês quiserem. De lado, em pé, tanto faz. Sôra, o que é que eu vou fazer que eu fui pegar pra mim fazer, pra mim desenhar. Tá ali no chat o que tu vai ter que escrever na folha. Quanto tu quiser. Em cima, embaixo, no meio. Aonde tu quiser, tu vai escrever. Movimentos, vidas, sensações e sentimentos. Vamos lá, bem rapidinho. Vamos lá, gente. Vamos lá. Nossa, esse microfone é tão bom Dá pra fazer um monte de barulho de TV, de carro, de coisa. Capaz, é o microfone do Note? Vai dormir. Por que você tá chorando em ganda aí, Nina? Dá um olho aqui, então. Vem cá. Vem cá, totózinho. Jato. Olha lá. Eu vou te mandar lá pro Carlos. Vou te fazer companhia lá pro totó dele. Vou te dar lá pro Carlos. É um salsicha, Sônia. Tu vai lá morar com o Carlos. Sônia, eu tenho uma chique, Sônia. É. Deu, gente? Escreveram? Já tô acabando. Vamos lá, tô esperando. É, movimentos... Tá no chat, guarda. É só olhar. É mais fácil pra te copiar. Movimentos, sensações e sentimentos. Botei no chat pra você saber. Dicas. Tchau. Dicas. Dicas. Tchau. Dicas. Dicas. Obrigado. Foi, galera. Oi, Manu. Sim. Já terminei, sora. A mana te botou fazer atividade, Manu. Querida. Terminaram, gente? Oi? Repete pra prof. Até o joguinho. É, que legal. Feliz. Tu gostou? Sim. Que bom. Bom, gente, agora vocês vão pegar e vão fazer um balão, alguma coisa, pra destacar isso que vocês escreveram. E na volta, vocês vão escrever palavras que definam vocês na quarentena. Como assim? Alegria, preguiça, dormir, estudar, palavras que definam vocês. Mas escrevam de forma bem espalhadas, assim. porque depois nós vamos fazer a próxima parte, tá bom? Não, escrevam juntinho as palavras, bem espalhadas. Já dá pra começar? Pode, já. Pode, sim. Só três coisas me definem na quarentena. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Me cede vídeo. Ô, Sara, tu tá mutada. Tá, tá, desculpa. E eu tava, vai falar com vocês. Gente, vocês podem, eu vou botar uma música de fundo pra vocês se empolgarem em desenhar, tá bom? É pra desenhar, Sara? É escrever, na verdade. Ou que se quiser desenhar, também pode. Tá, eu vou dar, assim, quinze minutinhos pra vocês fazerem. O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essas palavras e embaixo dessa palavra vocês vão fazer desenhos que demonstrem esse sentimento, essa palavra, combinado? Pequenininho, né, desenhão? É tipo um bonequinho de palito, um sol, uma árvore, qualquer coisa. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Que depois eu vou querer foto disso e vou fazer um vídeo bem bonito com os desenhos de vocês. Ô, Sara, eu vou fazer um rastro com um vídeo e daí de atarde eu vou fazer uma coisa e eu vou passar o link, tá bom? Mas pode fazer agora, a gente tem tempo pra isso. Tá. Ô, Sara, eu fiz três coisas, dormi e joguí e as de vídeo. Muito bem. Eu fiz tudo de palito. Não dá pra pintar, não dá pra decorar. Eu fiz tudo de palito. Faz mal. Sra, dá pra escrever mais do que três coisas? Dá pra vizinha mais? Deve, gente. Quanto mais, melhor. Sra, o que eu sinto na quarentena? Não é três palavras, gente. É quanto mais palavras, melhor. Coisas que... Sentimento, palavras que definam vocês na quarentena. Não é só três. Quanto mais, melhor. O que eu sinto na quarentena? Desculpe, tinha uma folha que tem cheira com a f associate 感情 Muito bem. 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 Obrigado. A gente tem até as 11h40 pra isso, depois a gente vai falar sobre isso. A gente tem até as 11h40. 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 um aham aí em brincar desenhei o patins ah, legal, legal, alguém lembrou do brincar e cuidar dos meus cachorros eu tentei desenhar meu cachorro, mas ficou feio ficou feio não, ficou bem legal muito bem, Sofia, parabéns posso o Eduardo Nascimento pediu, né, pra falar então eu deixo o Eduardo e depois eu empieto vai, Eduardo aqui eu coloquei feliz e um sorriso muito bem, excelente, adorei todo mundo com fome, gente eu fiz isso muito com milões? essa turma, hein quem mais? aqui eu coloquei o YouTube isso, muito bem eu coloquei um demônio um dormindo e o outro bravo porque esse desenho do demônio dormindo e bravo me explica um porque eu tô com sono e um porque eu tô um pouco estressado ah, e quando tu tá com sono estressado tu fica brava, é isso? é ah, entendi faz sentido professora, professora eu posso falar mais rapidinho não, agora é a vez do Eduardo vamos esperar pode falar, Eduardo aqui eu coloquei um controle de videogame aham um caderno muito bem e uma soma muito bem, Eduardo excelente parabéns quem que queria falar? eu vou falar um negócio vou falar, Flora só um pouquinho tem alguém pedindo pra falar rapidinho um negócio quem é que pediu pra falar rapidinho um negócio? eu queria eu ou será? não foi tu que pediu pra falar rapidinho um negócio? não foi a Sofia fala Sofia acho que a Sofia caiu tá, vai Pietro que é a tua vez depois a Sofia fala então eu botei mexendo no telefone né eu só não desenhei tá, Sofia eu vou desenhar eu vou desenhar depois tá eu vou falar tudo que eu já fiz na quarentena tá aham eu mexo no telefone fiz minhas tarefas desenhar cantar ficar no tédio, né fazer as aulas ler um pouco dormir andar de skate aqui no lado de casa ouvir música comer ver TV jogar play e eu desenhei um telefone gigante aqui eu desenhei um telefone muito bem muito bem parabéns fala Sofia eu esqueci de falar eu desenhei eu botei jogar e botei o símbolo do Roblox aí quer que fala isso ah, tá bom que bom que tu mostrou pode ir, Carlos ó, Sany eu fiz um negócio pequeno eu fiz brincar aula diversão raiva videogame alegria comer dormir celular ler ler estudar e tristeza 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 por que, Carlos? é tá sério é morreu alguns problemas na quarentena comigo aí deu a tristeza entendi tudo certo precisando estamos aí posso falar quem mais? posso ir, Sany pode pode, Sany posso ir pronto, Sany ó, Sany preguiça jogos tristezas descobertas doramas linguagem anime família e estresse e estresse estresse acho que todo mundo tá também igual fome eu não tô muito depois eu te mando foto, Sany tá bom, Sany Milena, era tu que queria? sim, pronto pode ir tristeza tá, Milena Silva vai, Milena tristeza leitura tristeza estudo leitura trancado família carinho dúvida esperança saudades vacina ai, que lindo muito lindo posso falar? talvez a gente possa pensar pra gente ficar mais tranquilo ao invés de botar trancado a gente possa pensar como a gente esteja em vez de trancado a gente esteja seguro porque a gente está dentro de casa a única tristeza que eu tenho é que essa pandemia a gente pode concluir um pouquinho gente a gente pode pensar que a gente está seguro perto de quem a gente ama eu acho que isso vai deixar a gente um pouco mais leve tá? tá bom, meu amor? pode falar agora obrigada, Bruce obrigada pode, Diogo só vai só vai depois está que eu vou ter saído tá fora é que acabou a minha bateria tudo bem eu coloquei jogar eu coloquei o teu nome mesmo Diogo, pode falar eu coloquei aqui jogar tô feliz quero dormir jogar no telefone tô brabo e tô com fone tô brabo tô com fome é algo quem mais, gente? eu, Sora pode falar pode falar eu coloquei dormir pede sonhar correr estudar criar conversar e desenhar muito bem parabéns e o que mais? só quem mais? tá, e quem mais vai falar? quem mais? ninguém mais quer falar? não? então agora nós vamos pensar só pensar em um sentimento bom algo bom que aconteceu com a gente neste momento vamos lá pensa num sentimento bom e pensa num movimento pra esse sentimento bom fala aí, Igor agora eu falei o meu pode ler não é obrigada só quem quiser, tá? pode ler você está focando aqui eu dormindo literalmente sou eu na vida sim jogando e comendo muito é funciona na vida mesmo literalmente tudo certo é isso aí é o que te representa agora vamos pensar num sentimento bom num sentimento positivo que a quarentena gerou na gente só pensar não precisa escrever só pensa e aí pensa algum movimento que vocês façam que representa um coração uma virada de rosto um binóculo qualquer coisa pra representar esse sentimento que a quarentena gerou na gente nada a quarentena gerou na gente então e aí é Deu? Pensaram? Alguém quer falar sobre o seu? Olha, eu não tive sentimento bom e nem ruim. O meu é carinho, prove. Hum, carinho, muito bom. O meu é um sentimento bom, assim, é que nós não pegamos a Covid, mas estamos cuidando. Muito bem, excelente colocação. O meu, Sônia, o melhor sentimento é saúde. Saúde, muito bem. Sônia, posso falar o meu? Pode. Eu não entendi. O meu é amor. Amor, muito bem, Diogo, parabéns. Quem mais? Eduardo, na esquerda. União. União? É. Tá. O que é, Sofia? O meu é amor. Amor também. Eu caí da aula porque a bateria acabou, tô com 1%. Tá, não tem problema. O meu é afeto. Afeto, muito bem. Vocês já prepararam pra pensar por que a gente tá fazendo uma aula sobre sentimentos? Não, né? Não. Eu vou contar agora. Hoje, a gente aprendeu sobre dança contemporânea sem nem perceber. Hã? Tá louca, Sônia? Não, não estou. A dança contemporânea é tudo isso que vocês falaram. Todos esses sentimentos que a gente transforma em gestos. Agora, vocês nunca mais... É, ué. Não é. É a dança contemporânea, não é? Pior, Sônia. A gente nem percebeu. Viu? Como assim? Por exemplo, quando eu tô chateada, quando eu tô entediada, que eu tô assim... Pode ser uma coreografia da dança contemporânea. O Carlos com a mão na cabeça? Também. A Milena com os braços cruzados? Também. Alguém se espreguiçando? Também. Quer ver? Eu vou mostrar. Tudo isso gera uma coreografia, mesmo que sentado. Por quê? Porque a dança contemporânea, ela mostra, através do movimento, todos os nossos sentimentos. O tédio, o esgotamento, a fome, o iogana, quando eu tô irritada, a gente faz assim... Pode ser também. Tudo isso entra na dança contemporânea. Agora, faz sentido pra vocês isso? Agora, minha terno é dança contemporânea. Viu? Muito bem. Agora, vocês nunca mais vão esquecer o que é a dança contemporânea, né, gente? E agora, nessa pandemia, também dá pra fazer outra forma de... De expressar. De brincar. De se comunicar também, né? Exato. Vocês sabem simplesmente botar uma música de fundo e ficar mexendo com a música de forma aleatória. Isso é. Como se fosse linguagem de sinais. Perfeita colocação. Dança contemporânea é, tipo, todas as ações. Por exemplo, todos os movimentos que a gente tá fazendo agora. Agora, eu tô se mexendo assim. É como se fosse uma dança contemporânea. Mais uma dança contemporânea. Exatamente. Perfeitamente. É exatamente isso. Por exemplo, assim, a Milena tá fazendo uma dança. Né? O Igor tá se tirando lá pra trás, tá fazendo uma dança. O Luiz tá se mexendo com o cara de boca, ele tá fazendo uma dança. Agora, existe uma modalidade da dança contemporânea que se chama self dance, gente. O que que é isso? É eu ficar com o meu celular, assim como se eu tivesse tirando uma selfie, e dançando. E pegando esses movimentos realmente assim, ó. De forma aleatória. Como se fosse uma imagem balançada. Um vídeo balançado. Ao invés de ser com fotos, é através de vídeo. Eu vou dançando com o telefone na minha mão. E ele vai pegando algumas partes da dança, do movimento em si. É como se o telefone dançasse comigo. Essa é a nova modalidade da dança contemporânea. O self dance. Agora a aula fez sentido pra vocês, do porquê que a gente trabalhou dessa forma. Seis. Porque se eu chegasse pra vocês, explicasse e depois pedisse pra vocês fazerem isso, vocês não iam fazer. Então por isso eu fiz o contrário. Então manter um segredo, pra nós só saber depois. Exatamente. Gostaram? Sim, senhora. Sim. Então agora eu vou convidar vocês a pararem um pouquinho, respirar fundo. E a gente vai pensar assim. Sabe todos esses sentimentos que a gente falou, que são sentimentos ruins, que a gente não gostaria de sentir? Toda vez que eu puxar o meu ar, eu vou puxar amor, eu vou puxar carinho, eu vou puxar cuidado, eu vou puxar união. Eu vou puxar todo o sentimento de gratidão. Toda vez que eu soltar o meu ar, eu vou tirar de mim. Eu vou tirar todos os sentimentos que me incomodam, combinado? Oi? Carlos? Ah, não tinha entendido. É que eu achei que eu tivesse caindo de nem antes. Conseguiu ouvir agora? Sim, senhora. Então fecha um pouquinho os olhos, eu vou botar o nosso quinta. E vamos mentalizar assim, puxando o ar, eu puxo sentimentos bons para mim. Tirando o ar, eu tiro de mim tudo que me incomoda, combinado? Vamos lá, fecha os olhos. Vamos respirando. 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 Tchau, sora. Já vai saindo, João. Quem eu chamando o nome já pode ir saindo, tá, gente? Ana Clara, Anny Ketlin, Carlos, Diogo, Eduardo Serpa, Eduardo Arcolani. Tchau, sora, bom viagem. Boa semana. Tchau, sora, boa semana. Eduardo Ferraz, Diogo, pode. Felipe, Gabriela, Giovanna, Igor, João, Larissa, Laura. Tchau, tchau. Bom, tchau, doutora, bom semana. Bem no final da aula. Finalmente. Milena, tchau, tchau. Pedro, Pietro, Rafa. Valpro. Tchau, tchau. Vitória, Arthur, Diego. Todas as que eu chamei podem sair. Tchau, sora. Também. Tchau, pras. Tchau. Tchau, sora. Tchau, Sofia, pode. Arturo, pode. Tchau, tchau, sora. Tchau. Pietro, pode. Carlinhos, pode. Tchau, gente.